Uma mensagem para o seu dia com o Padre Juarez de Castro Eu pergunto para você, em que você coloca a sua confiança? Em quem você coloca a confiança? Às vezes a gente coloca a nossa confiança nas coisas, é? No dinheiro, nos bens, nas coisas que nós temos. Às vezes nós colocamos a confiança nas pessoas, ou no marido, ou na esposa, ou nos filhos, ou em alguém. Olha, vou dizer uma coisa, se a gente coloca a nossa confiança nas coisas, nas pessoas, em qualquer coisa, estamos errando feio, porque a nossa confiança nós colocamos em Deus. É Deus que nos sustenta, é Deus que nos garante. É! O homem, as pessoas, podem até um dia nos decepcionar. E aí nós vamos perceber que perdemos o nosso tempo colocando a confiança ali. As coisas acabam, apodrecem, duram somente um tempo. Só Deus é eterno. Só Deus é para sempre. E só Deus é fiel. Plenamente. Então, você pode até ter as coisas. E você pode até, e deve até, amar as pessoas. Mas se entregar e confiar plenamente, só em Deus. Rezamos agora juntos. Deus nosso Pai, iluminai-nos em todos os nossos caminhos. Afastai de nós todo o mal, todo o ódio, toda a vingança, tudo aquilo que não condiz com o vosso nome. Suplicamos hoje a vossa bênção, para que a nossa família possa viver em harmonia e paz. Pedimos pelos doentes, Senhor. Urai-os, porque vós sois médico dos médicos. Abençoai-nos neste momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.